Hoje, eu vou te ensinar a editar o seu vídeo usando o telefone celular. Depois de ver esse vídeo, você nunca mais vai querer editar usando o seu computador. Professora Daniele Lago falando, e sem mais enrolação, vamos a isso. O P.E. é esse daqui, o KineMaster, que está disponível para Android e iOS. Vou começar aqui, apertando nesse botão de mais. Agora, eu vou poder escolher a proporção do meu vídeo. Então, esse 16x9 e 9x16, mas dependendo do tipo de aplicação, de para que você precisa, os outros vídeos aí também são importantes. Se for um vídeo para o YouTube, use o 16x9, se for naquele formato tradicional. Se for, de repente, como eu gravei ontem um short ou um vídeo para o Instagram, nós podemos usar esse 9x16. Então, eu vou mostrar aqui esse 9x16 para partilhar um pouco da experiência do que eu fiz ontem. Então, aqui está. Tem aqui em cima escrito Mídia. Então, eu vou apertar aqui em Mídia. Então, eu vou apertar aqui em Tudo. E aqui, eu vou poder escolher os vídeos que eu quero utilizar. Então, eu tenho aqui a tela do meu celular gravada. Eu quero colocar exemplos daquilo que eu fiz para aguçar a curiosidade de quem está a ver o meu vídeo. Então, eu vim aqui nessa parte de camadas. E aqui nessa parte de camadas, eu posso colocar uma outra mídia aqui na camada. Então, eu vou voltar aqui e eu vou colocar aqui, ó, a minha bonequinha cantando. Que esse é o objetivo do vídeo. É mostrar aqui a bonequinha cantando. Vou dar um play aqui só para vocês terem uma ideia de como que ficou. Então, vejam só. A parte vermelha do fundo, meio rosa, é a tela do meu celular. E aonde aparece a bonequinha ali cantando, a minha Barbie Girl, é justamente o app que eu quero mostrar no vídeo que eu fiz ontem. Então, a ideia aqui foi fazer essa sobreposição. Eu ainda continuo vendo a tela do celular e vejo na frente a bonequinha cantando. Agora, nós temos um problema. A música que a bonequinha canta é muito mais alta do que a minha voz. Então, ela sobrepõe a minha voz. No início, de fato, eu não falo nada e eu quero chamar atenção para a música. Mas, num determinado momento, eu começo a falar e eu quero passar a chamar atenção para a minha voz. E talvez deixar a música ali baixinha de fundo. Eu já alerto que quem for ver esse outro vídeo, eu acabei tendo que tirar a música baixinha de fundo por causa dos direitos autorais. Como é uma música conhecida, famosa, eu só pude deixar ela um pedacinho no meu vídeo. Não consegui deixar ela o tempo todo. Então, tenham cuidado também se você for fazer um vídeo para publicar com os direitos autorais. Mas, enfim, vamos ver aqui como que eu fiz. Eu vou pegar aqui, vou começar primeiro, vou apertar na linha de cima, aonde tem o vídeo aqui que eu gravei do celular, eu narrando ali o passo a passo do que eu fiz. Quando eu aperto, aparece essa borda amarela em volta. E aqui em cima muda, onde eu tenho essa parte aqui para parar e separar, que é para mim cortar o vídeo, aqui tem um lugar para mim dar zoom, tem esse mixer, que é para mim mexer aqui no volume, que é o que nós vamos fazer agora. E tem algumas outras possibilidades aí que nós podemos ir trabalhando e descobrindo cada uma delas. Então, eu vou começar aqui vindo nesse mixer. Nesse mixer, eu vou pegar aqui onde está escrito volume alto, e vou clicar aqui porque ele vai sobressair um pouco o volume. E vou aumentar também o volume da minha voz para que vocês possam me escutar um pouquinho melhor nesse vídeo aqui. Não pode ser demais porque senão robotiza muito a voz. Mas aumentar ali de 20% até uns 40% normalmente gera um bom resultado. Então, eu já aumentei a voz aí, e agora eu quero diminuir a música. Então, eu vou apertar aí embaixo. Observem que é onde está a bonequinha aí, o meu avatar é que vai ficar amarelo agora. Pronto, tá amarelo. Eu vou poder editar essa parte. Vou vir aqui no mixer, e vou diminuir bastante o volume aqui, para que eu possa escutar bem as duas coisas. Depois, eu ajusto as proporções. Isso é uma questão de ficar fazendo testes. É a parte chata ali, que demora um pouquinho, quando nós queremos fazer sobreposições, colocar a música no fundo, porque nós temos que ir fazendo testes para que a música fique num tom que seja agradável de ouvir, sem sobrepor a minha voz narrando o vídeo. Por isso que nós temos que ter um pouquinho de cuidado na hora de colocar as músicas. Mas para quem quer fazer uma edição mais simples, só colocar uma música ou só colocar uma voz é super fácil. Mas esses ajustes aqui de volume são muito importantes, porque é onde você vai conseguir ali, fazer com que o seu som fique melhor audível, onde você consiga ter uma qualidade melhor do seu som. Mas vamos dar mais um play aqui, para ter uma ideia de como ficou. Quero aprender a fazer o seu avatar cantar, dançar e se... Então, vocês observaram aqui, que eu tenho um pedaço no início da música, onde ela está um pouco mais alta, e depois eu tenho aquela música ali no fundo. Deixar a parte onde eu não falo mais alta, e depois outra parte mais baixa, eu vou identificar exatamente onde eu começo a falar, para eu poder dividir esse áudio em dois. Na hora que eu dividir em dois, eu deixo a primeira parte mais alta, e a segunda parte com o volume um pouco mais baixo. Observem que é muito simples, para mim, mexer na linha do tempo, meu dedo aqui, ó, e eu vou arrastando. É muito mais fácil do que fazer isso com o cursor do mouse. Por isso que eu digo que é bem simples fazer por aqui. Então, eu vou arrastando aqui, vou identificar onde eu quero. Então, eu vou vir aqui agora, vou colocar aqui na faixa que eu quero mexer, que é a faixa onde tem a bonequinha, que é no som dela. Vou apertar, ficou amarelo. Vou vir aqui nesse primeiro aqui, aparar e separar. E vou vir aqui em separar, porque eu vou dividir ele em duas partes. Pronto. Na hora que eu separei, vocês podem observar, fica bem pequenininho, é difícil talvez de ver, mas criou um espacinho nessa faixa no meio. Se você der o play, você não vai identificar nada, mas é o suficiente para que eu divida o vídeo e coloque duas configurações diferentes em cada parte do vídeo. Então, eu vou vir nessa segunda parte aqui, vou vir aqui em mixer novamente e vou colocar o volume ainda mais baixo. Eu quero a música, mas eu quero ela ainda mais baixa. Quero ela aqui por volta dos 20%, 18%. Aí, é uma questão de testar. Nós vamos ter que ir testando para poder ver. E, em compensação, vou colocar a primeira parte ainda um pouquinho mais alta, para que eu possa escutar ainda melhor, por volta aqui dos 50%. Já vou deixar aqui pertinho, só para vocês poderem ver a diferença e essa transição. Quero aprender a fazer o seu avatar. Então, vejam, a música começa mais alta e abaixa na hora que eu começo a falar. Quero aprender a fazer o seu avatar. E parece uma transição natural, aonde vocês vão poder escutar muito melhor, aonde eu falo sobre fazer o avatar ali, cantar e dançar, e depois eu vou diminuindo. Falando nisso, se você quiser aprender a fazer também o seu avatar cantar e dançar e se movimentar, conforme esse aqui do exemplo, eu vou deixar um card aqui em cima, para que você possa assistir esse vídeo depois que terminar esse que vocês estão vendo agora. Vou mostrar alguns outros recursos aqui rapidamente para vocês, só para vocês terem uma ideia das possibilidades que nós temos. Se eu apertar de novo aqui nessa faixa vermelha, observe que eu tenho a opção de rotacionar o meu vídeo. Então, vamos supor que eu gravei ele no meu celular, só que eu quero deixar ele no sentido horizontal em vez de vertical, basta vir aqui e rotacionar da forma que for melhor. Além disso, eu posso dar um zoom. Então, se eu vier nessa parte aqui onde está escrito pan e zoom, eu tenho aqui o que eu tenho no início, o que eu quero no início, e o que vai acontecer no final ali da parte aonde eu estou dando o zoom. Muitas vezes eu faço isso quando eu quero mostrar o nome aqui, por exemplo, do aplicativo. Eu quero que ele fique maior. Vou até colocar ele no meio aqui e diminuir depois um pouco a minha bonequinha, para que ela não apareça no finalzinho. Vou dar o play aqui. Nesse próximo trecho, eu falo aquela minha tradicional frase, professora Daniele Lago falando, sem mais enrolação, vamos a isso. E nesse pedaço, eu vou querer que apareça o meu nome, professora Daniele Lago. Então, eu quero que comece aqui, onde eu começo a falar professora Daniele Lago, e quero que termine onde eu paro de falar. Então, eu vou identificar esse ponto. Daniele Lago falando, e sem mais enrolação, vamos a isso. Então, eu identifiquei o ponto, eu vou vir aqui novamente deixar amarelo, vou vir aqui em separar, e vou separar para criar um trecho. Então, nesse trecho aqui, onde fala a professora Daniele Lago, apertei nele, veja que o trecho selecionado sempre está com essa borda amarela, e vou vir aqui nessa parte aqui, ó, de clipes gráficos. Nessa parte de clipes gráficos, eu tenho vários e vários efeitos. E um dos efeitos aqui que eu posso fazer, é justamente colocar um título. Então, aqui, ó, por exemplo, nesses efeitos básicos, eu tenho várias opções aqui de título, aonde eu posso colocar letras diferentes, formas diferentes, eu escolhi esse aqui, moderno título. Então, eu tenho duas linhas, na primeira linha, eu vou escrever professora, e na segunda linha, eu vou escrever Daniele Lago. Então, já tá ali, ó, professora Daniele Lago, ele já tem uma movimentação, se eu quiser, eu posso mudar as cores aqui, basta eu apertar aqui que eu vou ter as opções aqui, por exemplo, eu quero com vermelho. Vermelho. Vejam que o fundo lá não ficou bom, mas ficou vermelho. No caso, eu vou manter branco aqui, que o branco ficou melhor. O que mais que eu ainda posso fazer aqui? Eu posso fazer alguns efeitos de transição. Aqui, por exemplo, eu vou deixar de ter a minha bonequinha, e vou passar até as opções aqui de músicas pra escolher. Vamos supor que eu quero colocar um efeito de transição aqui. Então, a primeira coisa que eu fiz foi identificar esse ponto, aonde eu quero que tenha o efeito de transição, e vou fazer um corte. Então, eu vou apertar aqui de novo, e vou fazer o meu corte. Pronto. Agora, aqui nesse mais, eu posso colocar esses efeitos de transição. Por exemplo, aqui, esse poderoso aqui no palco. Se eu quiser ver como é que fica, basta eu apertar aqui, ó, e ele me mostra ali. Ele faz um palco e mostra como é que fica. Se eu quiser ainda, eu tenho outros aqui. Esse viagem, vamos ver. Passa um avião ali em cima e muda a tela. Sentimental. Então, enfim, tem várias opções aqui. Transições divertidas. Vocês vão ter que ir treinando aí, e tentando pra ver qual é a transição que vocês querem, e aquela que vocês acham mais interessante. Mas é uma outra opção. Escolheu a transição, vem no Vzinho aqui, e pronto. Já vai aparecer aqui que tem uma transição. Outra coisa que eu achei super bacana. Ou eu esqueci de falar alguma coisa, ou eu quero aumentar algum detalhe, ou o som ficou ruim em um determinado trecho do meu vídeo. O que que eu posso fazer ainda? Eu posso vir aqui, por exemplo, vir aqui no vídeo, e tirar o meu som. Ok? Já não tenho mais som. E agora eu posso vir. Aqui é onde tem esse microfone do REC, e gravar alguma coisa. Então, vamos fazer um teste aqui. Vou apenas permitir que ele use o meu microfone, e vou ter que apertar aqui Iniciar. Na hora que eu apertar o Iniciar, vai passar pra minha imagem, ou seja, eu vou poder ver o que tá acontecendo, e ao mesmo tempo vai gravar pra mim a fala que eu quero. Então, vamos ver, por exemplo. Agora nós devemos apertar nesse botãozinho verde para poder escolher a música. Pronto. Não sei se era exatamente isso que eu queria falar aqui, mas é só pra vocês verem como funciona. Vou apertar aqui o Vzinho, e vamos escutar. Agora nós devemos apertar nesse botãozinho verde para poder escolher. Ficou aqui sobreposto, porque eu só tinha tirado o áudio da primeira parte, mas aí é uma questão de fazer ajustes. Mas é interessante, porque nós podemos incluir algumas coisas. Só mais um recurso interessante aqui, antes de finalizar. Se eu vier aqui novamente em mídia, além de tudo que eu tenho no meu celular, eu posso pegar algumas mídias e alguns áudios gratuitos da galeria do KineMaster. E o que é melhor ainda, é que é tudo livre de direitos autorais. Ou seja, se você usar as coisas que estão na galeria do KineMaster, você pode publicar no YouTube, no Instagram, sem problemas com a monetização, caso você queira monetizar. Então, vamos aqui nos vídeos. Eu venho aqui em obter vídeos. E aqui eu tenho vários tipos de vídeos. Desde contagem regressiva, basta eu baixar aqui, mas eu posso dar uma visualizada no que é. Eu quero colocar uma contagem regressiva aqui, eu posso fazer. Ah, não gostei, não quero. Volta aqui e pode ir escolhendo aqui. Esses vídeos aqui com o efeito verde, é legal porque o efeito verde é aquele efeito chroma key. Ou seja, eu posso colocar esse fundo aqui transparente. Vou baixar ele aqui. Já está instalado. Então, depois que eu instalei, ele já está aqui para que eu possa incluir. Então, vou vir aqui na parte de camadas, mídia. Vou vir aqui em vídeos, que foi esse vídeo que nós fizemos o download. E vou apertar aqui. Ele vai aparecer. Professora Daniele, lá vou falando. Eu posso aumentar o tamanho, ajustar depois, mas o que eu quero fazer aqui ainda é o efeito chroma key. E para fazer o efeito chroma key, como nós fazemos? Vamos vir aqui, ó, chroma key. Estão vendo aqui onde está escrito? Na hora que eu aperto chroma key, o principal verde, vou ativar. E vamos ver aqui como ficou. Então, vou dar o play aqui de novo. Professora Daniele, lá vou falando. Só achei que ficou um pouco pequeno. Aí, a questão agora de fazer os ajustes para ficar como nós queremos. Depois, eu só dou um play. Professora Daniele, lá vou falando. Já estou aqui editando o vídeo que vocês estão a ver agora, o início desse vídeo. E vi mais alguns recursos que eu não podia deixar de falar para vocês. Como eu já falei ao longo do vídeo, eu estou descobrindo esse aplicativo e estou cada dia mais apaixonada. Eu vou mostrar agora algumas coisas que eu fiz nesse vídeo que eu estou gravando agora para vocês. Eu estou acrescentando aqui no finalzinho para que vocês possam ver alguns efeitos especiais que eu acrescentei. Então, na hora que eu quis mostrar esse espacinho aqui que surgiu entre as duas faixas de vídeo, eu vou querer colocar uma setinha para que fique fácil de todos visualizarem. Então, vou vir aqui em camadas. Aqui em camadas, eu vou vir em adesivo. Aqui eu já tenho alguns adesivos. Mas se eu quiser mais adesivos, basta eu vir nessa casinha aqui, vai abrir a lojinha e eu vou poder fazer o download de adesivos diferentes. Lembrando que tem muita coisa gratuita na lojinha. Mas nesse caso, eu vou vir aqui, esse interface 1995. Eu já tenho aqui, ó, uma mãozinha só para mostrar para vocês, ou uma setinha. Ou ainda tem alguns adesivos clássicos aqui que eu peguei dos emojis. Enfim, tem uma série de adesivos aqui. Lá na lojinha, veja que aqui eu tenho essa opção de adesivos, aonde está esse coraçãozinho aqui, onde está vermelho. Então, aqui tem várias opções. Abstrato, ação, celebração, decorativo. É só vocês escolherem aquilo que vocês querem. Como eu vou querer uma seta, então, eu vou pegar esses adesivos aqui de seta. Vou apertar aqui e vou apertar em baixar. Na hora que eu aperto em baixar, nós vamos ter que ouvir uma propaganda, mas vai fazer o download gratuitamente. Terminou a propaganda, basta eu apertar aqui no xizinho, ele já está instalado. Aparece aqui para mim a informação que está instalada. Então, vou voltar aqui, vou fechar. E aqui nos adesivos, observem, apareceu aqui, adesivos de seta. Então, vou vir aqui em adesivos de seta e vou escolher a seta que eu quiser para mostrar. Essa setinha amarela, que vai dar bastante destaque. Então, eu vou apertar em cima dela, vou girar aqui, fazendo tudo com o meu dedo, vou diminuir bastante o tamanho e vou posicionar. Esse efeito da mãozinha, encostando, abrindo, que vocês viram ao longo de todo o vídeo, ele também vai ser colocado aqui nas camadas. Então, eu venho aqui em camadas, venho aqui em mídia, aqui em mídia, se eu ainda não tiver feito o download, eu vou lá na lojinha e escolho lá a mãozinha para poder fazer o download. Como eu já fiz o download, eu venho aqui em vídeos e escolho a mãozinha que eu quero. No caso, eu quero essa daqui. Então, é só apertar em cima dela. Vou adiantar aqui um pouquinho o vídeo para vocês verem onde ela já está. Vou vir aqui do lado direito e vou vir aqui em efeito chroma key, vou apertar em cima do chroma key, vou apertar aqui em ativar, na hora que eu ativar, o fundo verde vai sumir e vou posicionar aonde eu quero que aperte. Então, agora é só eu ouvir, dar o play e observar se está no lugar certo. Se não tiver, só voltar aqui e fazer o ajuste. Veja que já foi o efeito aí da mãozinha e agora vamos ver outros efeitos. E lá na lojinha do KineMaster, eu vi algumas coisas aqui muito bacanas. Eu gostei muito, muito mesmo. Está aqui, ó. É esse aqui da mãozinha escrevendo. Todo mundo adora essas mãozinhas escrevendo. Olha aqui. Nós podemos usar a mãozinha. Uma observação é que a marca d'água sai depois que nós fazemos o download. Olha esse que bacana do celular. Eu posso colocar uma imagem de fundo aqui no celular e mostrando alguma coisa, ampliando, diminuindo. é só lá no chroma key eu colocar o efeito verde para o fundo e o efeito azul para aparecer alguma coisa aqui na tela do celular. Mão movimentando para mostrar aquela movimentação de abrir e fechar. Dando um joinha aí, ó. Pedindo um joinha para o vídeo. Uma chuva de dinheiro. Se você quiser fazer uma chuva de dinheiro, basta usar aquele efeito do chroma key com o fundo azul. Como as notas são verdes, nós precisamos do fundo azul para o dinheiro caindo. Aqui eu tenho a opção de imagens que eu posso usar para fundo, para alguma coisa que eu queira. Aqui eu tenho a opção de músicas. Conforme eu já falei, essas músicas são todas livres de direito autoral. Podem usar sem problema nenhum. Então é isso. Eu ainda preciso explorar mais, mas eu garanto para vocês que eu gostei muito desse aplicativo. Achei ele muito, muito fácil mesmo de mexer. mais fácil até do que fazer as edições no meu computador. Espero que você também tenha gostado. Então, deixa aquele like e até o próximo vídeo. Beijinhos!